Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu não sei como... Como? A gente chegou em 100k. Mas a gente chegou, eu tô muito feliz. Tá refletindo aqui nos meus óculos... A minha ring light. Eu vou ficar assim, ó. Enxergo nada! Enfim, gente, eu tô extremamente... Caraca, eu não paro de me olhar. Peraí, deixa eu virar a câmera pra fingir que eu não sou narcisista. Gente, é memes, tá? Meu... Deixa eu deixar de comer um bolo. Sai. Ai, ai... Você tá vendo meu óculos? Tá torto? Gente, vocês têm que entender que eu sou uma youtuber inexperiente, entendeu? Eu não sei gravar vídeo longo e agora eu tô gravando vídeo longo porque... Ah, agora é youtuber, né? Agora eu tenho 100 mil inscritos. Inscreva, fala, seguidores. Tá vendo como eu não tô acostumada com a linguagem do YouTube? Mas pra você que não me segue nas outras redes sociais, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Kawaii. Eu tenho um monte de rede social, tudo com o mesmo arroba pra não confundir ninguém. Inclusive, meu arroba eu já expliquei num vídeo. Que vai tá em algum lugar daqui. É isso mesmo. Eu expliquei sobre meu arroba e sobre várias outras curiosidades artísticas. Sobre mim. Que eu sou artista, né? Enfim. Além de agradecer pelo 100k, que meu Deus, eu tô muito feliz. Sabe? Eu não tava esperando. Tipo, eu tava, mas não tanto. Entendeu? Tipo, do nada, assim. Ah, 100k. Uau. Mas eu fico muito feliz que vocês estejam me recebendo bem aqui no YouTube. Eu tô muito confortável com essa plataforma. E por isso que agora eu vou começar a fazer uns videozinhos longos pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E pra quem não sabe, eu faço faculdade de artes visuais. Surgem muitas dúvidas em todas as minhas redes sociais de como funciona a minha faculdade. Então, eu vou aproveitar que aqui no YouTube eu tenho espaço maior pra falar. Eu tenho mais, né, tempo. E aí eu posso enrolar. Mentira, eu posso falar bastante sobre minha faculdade. Porque eu sei que gera bastante dúvidas. Inclusive pra mim. Quando eu comecei, assim, eu não sabia que curso eu ia. Se era realmente o que eu queria fazer e tal. Então, pra quem tem dúvidas sobre artes visuais, sobre minha faculdade, eu vou tá abrindo esse espacinho aqui pra falar um pouquinho. Que plenfo e esse do nada. Bom, primeira coisa. Eu faço bacharelado em artes visuais. O que é bem diferente de licenciatura. Porque licenciatura é pra quem tem o desejo de dar aula. O que eu acho sensacional. Parabéns pra quem tem esse gosto de dar aula. O que não é o meu caso. Porque eu não tenho a menor paciência pra ensinar as pessoas. E eu acho que se eu fizesse licenciatura, eu provavelmente seria presa pra bater em algum aluno. Então, eu acho que licenciatura não era bem pra mim. E aí eu escolhi fazer bacharelado. O que muda de um curso pra outro é que licenciatura você vai ter coisas voltadas a ser um professor. Vão ter aulas que vão ser de licenciatura. Eu não sei explicar direito. Não sei porque eu tô fazendo esse vídeo, então. Mas, enfim. Eu posso falar com propriedade do meu curso. Que é bacharelado. Que eu já falei aqui, hein? Às vezes. Mas, nele você consegue o diploma de artes visuais. E, ai meu Deus, o que eu faço com esse diploma? Muita coisa. Porque o que me cativou em artes visuais... Ah, sambas, viu? O que me cativou em artes visuais foi justamente eu ter um leque de possibilidades do que fazer dentro da arte. Tipo assim, claro que o foco seriam as artes plásticas, né? Desenho, a gravura, a escultura. Mas tem muitas outras coisas que a gente estuda. A gente estuda áreas do teatro, que é uma coisa que eu amo muito. A gente estuda performances, né? A gente estuda sobre o corpo. Então tem muita coisa relacionada com a dança também. A gente tem muita coisa de audiovisual. A gente tem bastante coisa também de fotografia. E eu tô tendo agora no meu semestre umas coisas super legais de fotografia. Que eu quero muito mostrar pra vocês. Tem muita coisa, obviamente, de desenho. Quinto e terceiro semestre. Mas todos os semestres até agora eu tive bastante coisa de desenho. Cada semestre eu fui pra uma etapa do desenho. Tipo, primeiro semestre eu tive desenho de observação. Segundo semestre eu tive... Desenho experimental. Que... Que obra-prima. Eu adoro desenho experimental. E agora nesse semestre eu tô tendo artes plásticas. E tô tendo... Esqueci super o nome da matéria. Tem algo a ver com desenho, eu juro. Eu vou até pegar meu caderno. Olha, gente. O meu caderno é da Larissa Manoela. E eu tô na faculdade. Eu juro que eu tô. Sabe? Nothing can stop me from being fabulous. Pra mim esse caderno corresponde à minha personalidade, entendeu? Enfim, se eu contar pra vocês que eu não anotei o nome da matéria, vocês acreditam? É, eu não anotei. Mas olha que bonito meus letterings. Eu adoro esse aqui, ó. Esse aqui é de fotografia. Olha que bonitinho. Muito mimos. Enfim. Perco o filme da merda bastante. Enfim. Artes Visuais te proporciona aí pra vários campos da arte. Isso que é o mais incrível. É meio que um diploma coringa. Pra você que tem interesse em trabalhar com curadoria, com museu, com, enfim, essa área de exposição e tudo mais. É o curso perfeito. Porque ele vai te proporcionar bastante aula sobre museu, sobre exposição. É o curso pra quem quer seguir nesse ramo. Então pra mim isso é um super plano B já. Tipo, ah, se você falar, eu não tenho que trabalhar com artes visuais. Mas, mano, tem muita coisa. Mesmo que eu não me interesse por museu, eu sei que eu posso trabalhar com isso, entendeu? E aí que você vê que em artes visuais você consegue ter uma coringada pra qualquer área. Se você não quiser fazer faculdade também, ser um artista freelancer, tudo bem. Mas caso você tenha interesse em trabalhar em empresas, essas coisas, eu acho artes visuais assim, carta coringa, sabe? Porque realmente a gente estuda um pouquinho de tudo. Não é um curso que a gente vai ficar pintando e indo no ateliê todos os dias. Não é assim. A gente tem bastante matérias normais. Principalmente no início, agora eu tô no terceiro semestre. E, tipo, já tive várias matérias que eu já tive na escola. Filosofia, sociologia. Tenho muita história em relação à arte, né? Só que mesmo assim, pra você passar pela história da arte, você precisa passar pela história do mundo. Porque a arte cresceu com o mundo. Então você basicamente revisa todos os conteúdos de história da sua vida em um semestre. Eu faço lá na Belas Artes, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Então eu vou falar com base no meu curso dessa faculdade. Eu recomendo, se você tem interesse de fazer artes visuais, sempre pegar assim a faculdade que você acha que vai ser boa pra você. Ver quais são as grades pra você... Isso, na verdade, em qualquer faculdade. É sempre bom você pegar, assim, o curso que você quer, a faculdade que você quer e ver a grade de cursos, né? Cursos não. De aulas. Quando você vê a grade de aulas, você vê se você realmente quer aquilo, se realmente vai ser uma coisa, assim, que vai te fazer bem. Porque eu já me enganei bastante quando eu tava no ensino médio e queria fazer outros cursos. Tipo, tinham coisas que só de olhar as aulas eu ia ver que eu ia me entediar e no meio do curso eu ia trancar. E com artes visuais não foi assim, tipo, tem algumas aulas que eu, obviamente, não vou muito com a cara, porque todo curso vai ter. Mas é um curso que eu me sinto super à vontade. É um curso que, como eu sou uma artista bem flexível, eu acho que é bem legal, assim, ter vários campos da arte onde eu posso explorar dentro desse curso. Então, como eu disse, a gente pode ir pro lado da fotografia, pode ir pro lado da dança, pro teatro, cenografia, que tem relação ao teatro. Ah, é um curso muito completo, na minha opinião. Claro que no Brasil é difícil arranjar emprego, mas não é só na arte. Na arte, bastante. Mas, assim, sinceramente acho que se você faz uma coisa com amor, uma coisa que você realmente se sinta bem fazendo, você vai fazer muito melhor do que você fazer um curso que você não quer e se tornar um profissional medíocre. Entendeu? E aí, Joey? Você vai ficar na emulatinha, meu amor? Obrigada, pai. Você fez o meu cachorro parar da atleta. Por exemplo... Tá bom, Joey. Joey, não quer que eu gravei hoje. Hoje não vou ser youtuber por do Joey. Enfim. Como eu ia dizendo? Não valeria a pena pra mim, por exemplo, que vivia a vida toda fazendo arte e do nada no ensino médio eu escolheria fazer medicina. Tipo, não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu ia me sentir bem fazendo e aí, tipo, eu ia me tornar uma profissional ruim. Do que que adianta ser uma profissional ruim? Tipo... Entendeu? Se você gosta, eu tenho certeza que você vai fazer com excelência. E se você correr atrás, você consegue sempre, vai ter um plano B, um plano C, um plano D. E eu realmente acho um curso muito bom. Eu ainda não cheguei nos módulos que eu quero, assim, que tem muita coisa de experimentar. Além da pintura, o meu curso completo se chama Artes Visuais, Pintura, Gravura e Escultura. Tô olhando aqui na minha carteirinha. Então, a gente vai ter outras coisas super diferentonas. Isso é incrível. Tipo, eu me sinto... Eu sempre fui artista, mas agora eu me sinto, sei lá, que eu posso ser o que eu quiser dentro da arte. Isso é... Incrível. Bom, o curso na minha faculdade dura 4 anos, de bacharelado. E eu vou deixar aqui do ladinho alguma das aulas que eu tenho e que eu vou ter futuramente. PCC, tem normal, tem tudo normal, como é uma faculdade normal. Bom, e eu vou tentar gravar aqui essa semana como que é uma semana comigo na faculdade, pra vocês sentirem um pouquinho como é o meu curso. Acho que eu vou até postar no shorts, mas se for longo eu vou postar aqui. Aqui. Entendeu? Nesse formato. Mais dúvidas, mais coisas. Eu pretendo gravar mais pra frente, quando eu tiver mais experiência com o curso. Tô esquecendo de alguma coisa. Qualquer dúvida, eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então, como eu já falei pra vocês, meu roubo é Isa Duarte em todas as redes sociais. Não tem como errar. Toda rede social tá lá eu. Isa Duarte! E eu espero mesmo que esse vídeo não fique curtinho, porque eu sempre gravo, tipo assim, 30 minutos de vídeo. Quando eu vejo, tem 5. Que eu só fico me dispersando a cada 5 minutos. Cada 5 minutos não. Cada frase que eu falo... E se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, interajam, comentem bastante aqui, deixa o like, aquele like bem marotinho, bem tchuchuquinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Gente, eu me sinto tão youtuber fazendo isso. Adoro. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tudo mais. Deixa um comentário aqui, alguma dúvida. Eu tô sempre olhando os comentários. Me sigam nas outras... Me sigam nas outras redes sociais. E eu vejo vocês toda semana, que eu vou tentar gravar vídeo, assim, toda semana. E shorts tem todos os dias, como vocês sabem. Um beijo e obrigada por me assistir. E agora eu vou comer um bolinho de mandioca super improvisado pro meu 100k. Muito obrigada por vocês... Que isso? Muito obrigada, de verdade. 100 mil pessoas é muita gente. Imagina todo mundo aqui comendo um bolinho comigo de mandioca. É gente pra caramba. Não vai comer bolo de mandioca. Vocês são muito incríveis. Muito incríveis. Vó, se vocês tivessem assistindo esse bolinho, tá muito bom. Parabéns. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...